Você se convenceu da culpa ou da inocência dela? Em suas últimas declarações públicas de que tem o conhecimento, Paula reforçou sua inocência. Sua mãe, cerca de 15 meses após o julgamento, desmentiu publicamente tal versão, afirmando que ela, de fato, esteve no local do crime junto a Guilherme de Pádua. Ressalto estes fatos para mostrar o quão complexa é esse tipo de questão. No entanto, não vou ficar em cima do muro. Se eu fosse jurado, teria votado pela condenação dos dois acusados. Mas, reconheço que é uma questão subjetiva, tanto que no julgamento da Paula, o resultado do júri foi apertadíssimo. 4 a 3. Apenas um voto selara o seu destino.